A gente fica morrendo Sordido não fica Dente, lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar Ai, 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 ai Uh, 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 uh Ai, 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 ai A gente fica morrendo Não fica Dente, lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica morrendo Sordido não fica Dente, lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar E transpassei Peguei até O que era mais norma de nós E coube tudo na 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 E coube tudo, ai, uma linha de mão no meu coração Ai, 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 ai. A gente fica mordido, não fica Tente lá e o teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Dente lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar E transpassei Perdei até o que era mais normal de nós E coube tudo na Malinha de mão do meu coração Peguei até O que era mais normal de nós E coube tudo na Malinha de mão do meu coração Deixa eu bagunçar você 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 A gente fica mordido, não fica Dente e lábio, teu jeito de olhar